Atenção, Cruzebeck! Precisa fingir que não sabe quem eu sou, não. Eu não tenho a menor ideia do que seja Mamão Assassino. Peladius, tu é tarado eu, hein? Ei, espera aí. A gente tem o direito, mano, de acreditar nos nossos sonhos. Vocês já pensaram em ter vocalista fixo? Eu! Banda Utopia. Eu nunca ouvi falar. O meu ginásio é pra grandes shows, grandes apresentações e não pra bandinhas. O medicino também tem direito de quebrar nossa cara. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar emprego, cara. Já deu de sonhar, velho. Eu quero músicas novas. Quero ver a alma de vocês. Esses caras que riam da falta de dinheiro, da cafoniste, da vida dura. Vira! Uma boneca cibernética. Pelados em Santos. Isso aqui é só de gozação. A gente é uma banda de rock progressivo. Que não fez progresso nenhum. Quer apostar quanto que isso vai fazer sucesso, hã? Um, dois, três, vai! Não sabe se você tem um centro de cor ou um bar. O novo fenômeno musical. Mamonas assassinas! A 게ste não é amarela. Tarde, vó. Não sabia que você ia brilhar. Você nunca quis uma estrela só. Você sempre quis o céu inteiro. Se é a mulher mais linda que eu já vi. Pois você é minha pitula Uma vez o Dinho me disse que o impossível não existe Acredite no sonho de vocês Ele me convenceu Você é meu chuchuzinho Você me deixa doidão